Você é bravo? Uma árvore! Fiquei preso numa árvore! Consegui! Focuzinho! Focuzinho! Mostra para a mãe! Beleza, Pedro! Mostra que estilápio se reproduz! É! E os pacos também! Eu tirei a fisga! Você viu como foi fácil de tirar? É! 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 mais quer devolver mostra aqui o tamanho e que beleza nossa zoa grande pegar um peixão e aí e aí e aí e aí Quebrou? Puxa a linha Fugiu? Tem um grandão lá Pai puxa Agora ele está atrás Maior que o outro, esse? Não Não, esse O velho é sangue Qual você devolveu? Não, ele vai viver Vai viver, Demer Deixa ele estar vivendo Pai soltou ele Ele está aí, ele está revivendo Está lá Ele está desmaiado Foi embora, mano Massagem cardíaca Mais forte Mais forte Nossa Grande, Pepe Agarre, mãe Pega Deixa aí Pera aí Nossa, que enorme Puxa a linha Pera aí Olha que grande Puxa assim Ai Ai Perdeu Perdeu Aqui Ali Puxa 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 Vítica Puxa Puxa Vamos lá. 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 Vamos lá.